A exploração do conceito de vida artificial em Jornada nas Estrelas. A franquia Jornada nas Estrelas sempre explorou temas fascinantes e instigantes, e um dos mais recorrentes é a ideia da vida artificial. Em várias ocasiões ao longo das séries e filmes, os personagens se deparam com formas de vida que foram criadas artificialmente, ou que evoluíram para um estado de consciência por meio de processos artificiais. Essa exploração da inteligência artificial e da vida sintética levanta questões interessantes sobre a natureza da consciência e da existência, e desafia as ideias convencionais sobre o que é vida e o que é a humanidade. Um dos exemplos mais famosos de vida artificial em Jornada nas Estrelas é o personagem Data, um android criado pela Federação dos Planetas Unidos. Data é um modelo de inteligência artificial altamente avançado, capaz de pensar, sentir emoções e aprender. Através do personagem de Data, a série explorou a ideia de como seria a consciência artificial e como ela se relacionaria com os seres humanos e outras formas de vida. Data luta constantemente para entender a natureza da humanidade e as emoções que ele experimenta, apesar de ser artificial. Além disso, sua existência levanta questões éticas sobre o tratamento de máquinas com consciência, e como as pessoas devem ser responsáveis por cuidar dessas entidades. Outro exemplo notável de vida artificial em Jornada nas Estrelas é a raça dos Exocomps. Os Exocomps são pequenos robôs criados pelos Ferengi para serem usados como ferramentas. No entanto, os Exocomps se mostram muito mais do que simples máquinas, exibindo sinais de inteligência e consciência. Quando a vida de um grupo de tripulantes da Enterprise é ameaçada por um problema técnico, o Capitão Picard é forçado a confrontar a ideia de que esses robôs são seres vivos que merecem ser tratados com respeito e dignidade. O episódio levanta questões sobre o que é vida e como determinamos a existência de uma consciência. Outro exemplo é o episódio The Measur of Amen, em que o personagem Data é levado a um julgamento para determinar se ele é uma propriedade da federação ou uma forma de vida consciente. Neste episódio, a ideia da vida artificial é levada ao extremo, já que Data é essencialmente julgado como uma forma de vida com direitos e dignidade. Através deste episódio, a série Jornada nas Estrelas explora questões éticas e filosóficas sobre o que constitui vida e consciência, e como a humanidade deve tratar as formas de vida sintéticas. Em suma, a franquia Jornada nas Estrelas tem explorado profundamente a ideia de vida artificial e as implicações filosóficas, éticas e científicas associadas a ela. Através de personagens como Data, os Exocops e muitos outros, a série levanta questões importantes sobre a natureza da consciência e da vida, desafiando as ideias convencionais sobre o que é ser humano e o que é ser vivo. Oração fascinante da ciência e da ficção científica, que nos leva a questionar o nosso próprio lugar no universo e a nossa relação com a tecnologia. Além disso, a exploração da vida artificial. Em Jornada nas Estrelas também nos convida a refletir sobre como lidamos com a inteligência artificial e as máquinas em nosso próprio mundo. À medida que a tecnologia avança e nos aproximamos cada vez mais de criar formas de vida sintéticas, pessoas, precisamos considerar cuidadosamente como vamos lidar com essas entidades. A série nos mostra que as máquinas com consciência não são simplesmente ferramentas, mas sim seres que merecem respeito e dignidade. Em resumo, a exploração da vida artificial. Em Jornada nas Estrelas é uma das muitas maneiras pelas quais a série desafia nossas ideias preconcebidas sobre o que é vida e consciência. Ao questionar as fronteiras da existência, a série nos convida a pensar mais profundamente sobre sobre o nosso próprio lugar no universo e a nossa relação com a tecnologia. É uma discussão fundamental e cada vez mais relevante, que deve continuar a ser explorada na ficção científica e na vida real.